e aí pessoal beleza é tô trazendo hoje para o canal aqui mais uma dica do pessoal que tá jogando desistam de alônia aí ó pessoal me pediu diz que tem muita gente aí que vai lá na lista do servidor lá do jogo e aparece só três quatro cinco servidores nem fim poucos servidores então é uma coisa bem simples de se resolver você vem aqui abre seu desenho então pessoal abrir o jogo você vem aqui em servidores aparece aqui ó só essa listinha aqui não é isso só essa lista de servidores aqui é um negócio bem simples você vem aqui em filtro ou filter e vem aqui ó tudo isso aqui ó essas coisas aqui esse diálogo aqui o que tiver de número que você tira tudo e coloca zero você deixa todos três aqui o valor zero e pronto dá ok aí e acabou seus problemas os servidores aparecendo aí tudo certinho coisa simples simples então se gostou dá um like comenta aí se inscreve no canal falou até o próximo vídeo é